Com ganho e com amor O preto e o amarelo Orgulho da gente Sacou-se com a guia No compasso do bairro Cantando Cantando com o zagão Oh, lua Lua ilumina a minha escola Pra fazer na avenida O mais bonito São João Encomo a maracatu Levo arte e argila No estado de paixão O seu coração O seu coração Pernambucano Bate forte de saudade E a alma do sertão Resgatou Transformando Sonhos em realidade Salto, palo e sanfoneiro Salto, palo e sanfoneiro Encanto o mundo inteiro Asa branca quer voar Espalhando a semente E do povo é da gente Abre o sorriso e vem cantar Não dá mais pra segurar Ah, seu grito de alerta Pernambucano Desceu do morro O poeta especial Explode o coração O carnaval Não dá mais pra segurar Ah, seu grito de alerta Pernambucano Desceu do morro O poeta especial Explode o coração Carnaval Cantar Cantar E não ter a vergonha De ser feliz Viver Na escola da vida Um eterno aprendiz Amar a mulher E a pureza da criança No futuro a esperança Com liberdade Com liberdade pra sonhar Eu vou Sangrendo Eu vou Eu vou Recolher com você No lago do amor E lá no céu Vou ter que viver Mais uma linda turnê Eu vou 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 Coração, eu não canto, parte forte de sol, é o que é que tem E a alma do sertão resgatou, transformando sonhos em arredado Baco foi o sanconeiro, e canto no inteiro, raza branca quer voar Espalhando a semente, é do povo, é da gente Abre o sorriso e vem cantar, não dá mais pra segurar Abre o sorriso e vem cantar, não dá mais pra segurar Abre o sorriso e vem cantar, não dá mais pra segurar Abre o sorriso e vem cantar, não dá mais pra segurar Abre o sorriso e vem cantar, não dá mais pra segurar O povo, é da gente, saco a bateria no copaço do baião Cantando Gonzague, Gonzague, oh lua Lua ilumina a minha escola, na fazenda venida O mais bonito São João, tá bonito demais É igual a maracatu, levo arte e argila nos dedos de paixão São Clemente Essa é a minha bateria, 310 São Clemente, 44 anos de alegria A primeira escola da Zona Sul Ivo da Rocha Gomes, o nosso fundador